Como é que tu morreu? Eita, Goiás! Eita, Goiás! Cê é doido, cachoeira! Dora, Dora, Aventureira! Ixi, a hora já era também! Eita, Goiás! 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 Ali ó, mas não pula não, não pula não, não pula não, aí ainda dá, aí já dá pra pular. Pega o motor de poupa! Sai daí, sai daí, sai daí! Corre, banana azul! Pega impulso ali ó, pega impulso aí atrás! Ah, já era, vai, vai, vai! Corre, banana azul! Vai, Alife! Vai, vai, vai! Acacchila monta, acacchila monta, acacchila monta, acacchila monta! Segura? Acacchila monta! Soco! Soco! Acabar! 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 Acabar!